Todos os anos o Hotel Nacional comemora o dia da secretária recebendo elas. Esse ano não foi diferente, mas teve um plus, muitas novidades. Inclusive a casa teve recentemente uma mudança de bandeira. Acompanhe. Todos os anos o Hotel Nacional recebe as secretárias para que elas comemorem o seu dia aqui todas juntas, né Ana? Mas esse ano o Hotel Nacional tem muito mais novidades. Tem um monte de coisa acontecendo. Vamos contar para o meu público? Com certeza, né? Nós todos os anos fazemos o tradicional evento das secretárias. Nós primamos por esse evento porque é o momento onde nós prestigiamos os nossos clientes. E esse ano o hotel vem com novidades. Nós construímos uma torre com 72 apartamentos. E são muito bonitos. Eu convido quem não conhece a vir conhecer. E também a partir do dia 1º de agosto nós estamos integrando a rede Intercity Hotels. É uma rede de grande abrangência a nível nacional e internacional também. Nós temos o hotel agora em Montevidéu. Então são muitas mudanças e muitas coisas positivas acontecendo aqui no hotel. Quantos anos já tem o Hotel Nacional aqui na cidade? Eu acho que ele é um dos mais antigos, né? Ele tem quase 40 anos. E ele passou agora de cento e poucos quartos para quantos? Nós passamos de 153 leitos para 225. E em boa hora, na hora que o prefeito anunciou três grandes congressos médicos na cidade, né? Exatamente, né? A nossa Secretaria de Turismo, junto aí com a Prefeitura, trouxe três eventos para 2018. Eventos bons que vão movimentar o mercado, né? Tanto hoteleiro quanto outros segmentos para São José do Rio Preto. E essa bandeira? Conta um pouquinho dela para a gente. Ela é uma bandeira com mais de 40 hotéis, pulverizados em todas as regiões do Brasil. Como eu disse, tem o hotel em Montevidéu também. E é uma rede que cresce em franca expansão. E hoje eles fazem a distribuição das nossas diárias, né? A nossa parte comercial está com a Intercity Hotéis. E nós estamos muito felizes por esse momento. Bom, Anny, hoje a gente está comemorando aqui o dia do secretário, o dia do secretário, como todos os anos. Eu cheguei aqui, entrei e falei, gente, olha o capricho. Você faz uma coisa tão caprichada para recebê-las. É fantástico, elas gostam muito, né? Sim, nós fazemos com muito carinho, né? Pensando realmente em prestigiá-las, né? E estão sempre buscando fazer o melhor. E o que você fez esse ano? Nós fizemos um coquetel, uma coisa mais leve, mas nós temos aí sorteios, mais de 60 brindes para ser sorteados. Quase todo mundo vai sair com presente. Na entrada, todas já ganham, né? Um presente. Um presente do hotel. E nós também fazemos sorteios. Tem viagem com a João Pessoa, para o Rio de Janeiro, inclusive em um dos nossos hotéis do Rio de Janeiro, que é 5 estrelas. Então tem muita coisa boa para poder estar sortindo. Entretenimento ficou com a Top Show esse ano. Eles vão estar animando aí o pessoal. E a nossa música ficou a Banda Sociedade da Música também, para fazer animação. E a feijoada, continua rolando? Continua rolando todos os sábados, tradicionalmente também, né? Nós temos a nossa feijoada a partir do meio-dia. E é muito saborosa. Se você ainda não veio, eu te convido a vir conhecer ou experimentar novamente. Com certeza, né? Cada dia está melhor. Então, Ana, boa festa e obrigada. É um prazer. Obrigada. E quem está aqui no Hotel Nacional comemorando o dia da secretária é o departamento de Martin, lá da IG. Eu estou aqui com a Elisete Rocha. Prazer te ver aqui. As meninas todas contentes aqui no Hotel Nacional hoje. Com certeza, Malu. Olha, o Hotel Nacional sempre recepciona todos com muito carinho, com muita atenção em todos os aspectos. Sabe? Nos eventos, nas hospedagens. A gente só tem, assim, uma parceria muito boa com o hotel por toda a atenção que ele sempre nos dá o ano inteiro. Todas as pessoas que vêm de fora, a gente sempre recomenda e acabam, assim, sabe? Ficando felizes com o atendimento do Nacional. A Ana arrasa. O Hotel Nacional é demais. Elisete, vamos festar. Obrigada. Eu te agradeço, gente. Obrigada. E o Marcelo Marinho, ela é da Intercity, essa nova bandeira que chega a Rio Preto e que chega com tudo aqui no Hotel Nacional. Marcelo, bem-vindos. Obrigado, Malu. É um prazer estar em São José do Rio Preto, uma cidade pujante do interior de São Paulo. Referência, como a gente conversava, na área médica, inclusive, né? Agrícola. Então, a gente está muito feliz de colocar um pezinho aqui. Bom, e vocês entraram aqui no Hotel Nacional, são duzentos e poucos quartos. Qual que é o diferencial de vocês? O que muda no Hotel Nacional hoje? O que vocês trouxeram pra gente? Claro. O Hotel Nacional é um hotel super tradicional da cidade. A gente se sente orgulhoso de ter sido eleito pra colocar a bandeira aqui. É uma parceria fundamentalmente comercial. A Intercity hoje é o terceiro maior grupo hoteleiro do país, né? E a primeira com rede nacional, com bandeira nacional. Então, a gente vem trazer toda a nossa força de vendas. Hoje, são mais de 17 cidades no Brasil. Desde Manaus até Montevidéu, a gente colocou um pezinho um pouco fora do país. Então, somos referências no segmento executivo, no segmento de empresas. Então, a gente traz todo esse know-how. O Hotel Nacional é um hotel que está completando 40 anos no próximo ano. Um hotel que vem se reinventando. Quer dizer, recentemente, uma ala nova. Não sei se tu já teve o prazer de conhecer. Reformada. A ideia é que gradualmente a gente também venha reformando os outros apartamentos que já foram ao longo dos anos. Eu, como hoteleiro, fico surpreendido com o belo trabalho que é feito aqui de manutenção. E eu digo que o hotel é sempre um conjunto, né? Você pode ter um hotel novo, mas ele não tem alma. Você pode ter um belo centro de eventos, mas você não tem serviço. E eu acho que aqui eles fazem um excelente trabalho. A Intercity vem pra coroar tudo isso que vai ser feito aqui. Bem-vindo, Marcela. Muito obrigado, Malu.